Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelby Vamos comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje estaremos trazendo mais informações sobre o PES 2019 E está rolando muitas tours ao mesmo tempo né velho Ou seja, um dia já rola uma tour em um país, outros dias já rola em outros Então tem muitas informações mesmo pra trazer pra vocês Logo após eles já anunciarem o tour que rolaria lá na Turquia, já rolou esse tour Então eu tenho informações quentinhas pra trazer pra vocês De muitos novos estados que foram anunciados, novas parcerias, novas ligas Então o vídeo de hoje está muito movimentado e muito interessante Então fica até o final pra você não perder nada Também já deixa o seu like aqui no vídeo Mano, o seu like está sempre me ajudando aqui como eu sempre digo pra vocês E realmente me motiva a continuar trazendo vídeos desse estilo pra vocês E essa semana eu tentarei sim trazer um vídeo de FIFA para todos os fãs que estão me pedindo Também já se inscreve no canal porque já já sai o PES Então tudo está saindo tantas informações seguidas Porque o PES já está muito próximo de ser lançado Daqui a uma semana quase sai a demo Então se inscreve no canal pra você não perder nada sobre o jogo E vamos lá começar Bom galera, a tour rolou ontem, a tour da Turquia Então temos muitas novidades e notícias quentes Que sim, irá movimentar cada vez mais o PES 2019 Ao total pessoal, teremos nove ligas licenciadas No momento só falta a confirmação oficial da liga colombiana Apesar de muitas pessoas já terem especulado que ela chegaria ao jogo Ainda não tivemos ela divulgada de forma oficial Embora tudo isso leva a crer que irá acontecer Questões de contratuais pessoal, só será divulgada após o dia 4 de agosto Se ela chegará ao jogo ou não Muitas pessoas também, assim como eu já assisti pra vocês E eu também acredito Que também chegará a liga chilena 100% licenciada Porque logo depois que eles soltaram aquele trailer Aquele trailer do My Club, onde mostra uma cena do Colo Colo No uniforme dos jogadores Mostra-se um logo da liga chilena 100% licenciado Então tudo leva a crer mesmo que teremos sim Assim como a liga turca e a liga colombiana Também teremos a liga chilena licenciada no jogo Esse anúncio pode ocorrer mesmo no dia 2 de agosto E sim pessoal, ontem na tour da Turquia Tivemos sim revelado que a liga turca estará 100% licenciada Porém como muita cheva, é claro Mas infelizmente ela não será exclusiva da Konami Ou seja, a EA também poderá sim ter o direito de utilizar esse campeonato licenciado no seu game E não só teremos o campeonato licenciado Mas ele também acompanhará da taça 100% oficial do campeonato Também da bola que é utilizada no campeonato Do placar, que é uma novidade que temos pra esse ano Que todas as ligas licenciadas terão seus placares oficiais Assim como já vemos no FIFA E também os seus times, é claro né velho Senão não teriam a liga completa E todos os seus times estarão também licenciados pessoal E tudo também será muito bem representado nesse PES 2019 pessoal Porque a Konami também divulgou a capa exclusiva pro país Que além do novo embaixador Hakan Sarianoglu Ele será o embaixador para o país E ele também estará ao lado da capinha junto com o Filipe Coutinho A distribuição que irá ocorrer na Turquia Terá na capa Filipe Coutinho que é o embaixador master Que é o garoto propaganda principal e mundial E também o Hakan Sarianoglu que é exclusivamente para aquele país Como eu já sei pra vocês, normalmente Cada país tem um garoto propaganda secundário Ou seja, que é o garoto propaganda que representará E levará o nome PES para aquele país em específico E como já tivemos revelado outros Entre Falcão Garcia Também outros aí Outros embaixadores que ainda também serão revelados daqui pra frente Hakan Sarianoglu ao lado do Filipe Coutinho Será sim uma nova capa distribuída lá pra Turquia E também a presença do estádio Sarakoglu Stadium Que também foi confirmado pessoal Que é o estádio do Fernebat Que já estará presente no lançamento do jogo E não sim por via de DLC Como muitas pessoas especulavam Ou seja, o estádio do Fernebat já chegará junto com o lançamento do jogo No dia 28 de agosto Então muito felizmente dará tempo sim De eles incluírem esse estádio Não só esses estádios Como muitos outros estádios pessoal Que também chegarão junto com o lançamento do jogo Esse estádio é muito lindo pessoal E já apareceu no trailer do PES 2019 E muitas pessoas já Mano, já cravaram que Teria sim uma parceria com o Fernebat E vamos fazer pessoal Para que DLC em DLC Vem chegando cada vez mais estádios pra nós Porque em comparação ao FIFA O PES não é um jogo que tem muitos estádios Ou seja, deve ser 40 ou 45 com o lançamento do jogo Mas sim pessoal Eles irão sim incluir o máximo de estádios possíveis Que eles forem conseguindo Apenas uma correção que eu falei nos vídeos passados pessoal O estádio do Sporting, o Zé Alvalade Chega já no lançamento do jogo E não via DLC como eu tinha falado pra vocês Então isso é uma informação muito, muito, muito boa E não só o campeonato da Turquia foi anunciado pessoal Mas o campeonato escocês também foi oficializado E também teremos todos os times Bola, placar e a taça do campeonato Além deles divulgarem Que teríamos o campeonato escocês dentro do jogo Eles também já anunciaram o seu novo parceiro oficial Junto ao seu estádio O Celtic pessoal Que é um dos principais times desse país Não o principal né velho E o mesmo também vai chegar em DLC Que é o estádio do Celtic Que é o Celtic Park E provavelmente também pessoal Já na DLC 1.0 Que deve chegar um mês após o lançamento oficial do jogo E já teremos esse estádio do Celtic presente no jogo E não só o Celtic que anunciou a parceria O Celtic não foi o único time escocês Que anunciou parceria com o PES 2019 galera Mas também ao lado do Celtic Teremos o Rangers Que é outro time escocês também Um dos principais times desse país E não chegará só o time como parceiro oficial Mas sim o seu estádio galera Que é muito interessante cara Celtic, Rangers Já terão seus estádios presentes pessoal Ontem foi anunciada a parceria com o Celtic Mas o estádio Celtic Park também via DLC pessoal E outro que chega em DLC também Se torna a parceria do Rangers Com seu lindo estádio Ebrox Eu acho que é assim Ah Ebrox Acho que é assim o nome da pronúncia desse estádio Que também é um belo estádio velho Bom pessoal Até o momento Já temos oito estádios Que já foram confirmados E anunciados para esse PES 2019 Somando os que também Víamos presente no PES 2018 Temos até o momento Um total de 45 estádios confirmados Pessoal Ou seja, os que já eram mantidos Do PES 2018 para o PES 2019 E os novos que foram anunciados Outro novo estádio pessoal Que foi anunciado hoje É o da Liga Holandesa Sim O que era chamado antes de Amsterdam Arena E agora se chama Arena Johan Cruyff Sim, o lindo estádio da Jack Chega já no lançamento do jogo E não por via DLC Agora eu vou mostrar para vocês A lista dos estádios Que até o momento Já foram anunciados Que serão como novidade Que entrarão como novidade Para o PES 2019 pessoal Lembrando que ainda tem muito mais estádios Por vir pela frente E ainda muitos que viram também Futuras DLC Que ainda não foram confirmados Ou seja Esses estádios que eu vou mostrar para vocês Alguns chegaram via DLC Muito provavelmente já na primeira DLC Outro já no lançamento do jogo Mas ainda faltam alguns estádios Para eles anunciarem Nessas próprias tours Que estão rolando E até com o decorrer da vida Do PES 2019 Pode ser que eles venham anunciando Um estádio ou outro E venham incluindo nas DLCs Então mano Até o momento Temos 45 estádios confirmados Mas fiquem ligados Que esse número pode subir Cada vez mais Bom Vamos citar os estádios Que chegaram como novidade Para o PES 2019 O José Alvalade pessoal Que é o lindo estádio Do Sporting Que eu já anunciei para vocês Que chegará sim Já no lançamento do jogo E é realmente muito interessante Esse rumor já vinha Desde o trailer Em que Uma suposta imagem Desse estádio Já tinha sido exposta E muitas pessoas Não tinham conseguido Identificar qual era Aquele estádio E sim Felizmente Tivemos a confirmação No dia 23 Que se trata sim Do estádio do Sporting Que estará sim chegando Como novidade Para o PES 2019 Outro é o estádio De Louis Que é o estádio Do Mônaco Um belo estádio Mais um estádio francês Que estará comprando o jogo Que foi anunciado Já na Tour da França Junto com a parceria O seu time E também um embaixador Como Falcão Garcia Galera Isso é muito interessante Falcão Garcia Irá estar presente Em dois países Como embaixador Lá na Colômbia Com o seu uniforme Da Colômbia Né velho E lá na França Com o uniforme do Mônaco Então velho Fala se o cara Não está com moral Lá para a Konami Outro estádio Também que estará presente Pessoal É o Monumental Estádio do Colo Colo O time chileno Que no ano passado Sim Ameaçou Uma possível parceria Com a Konami Como eu já sei para vocês Era para ser um contrato De exclusividade Só que Já na demo do jogo Se eu não me engano Ele já esteve presente No FIFA Então muitas pessoas Não entenderam Por que que isso ocorreu Mas nesse ano Realmente parece que Essa parceria vai para frente Não só com o time chileno Mas com a Liga Chilena Muito provavelmente E já o estádio Do Monumental Estará presente no jogo O Johan Cruyff Como eu acabei de citar Para vocês Que é o estádio da Jax Que foi sim reformado Antes era Amsterdã Arena E eles sim fizeram Essa homenagem Para o grande ídolo deles Que atuou pelo clube Johan Cruyff E também Como eu já falei Para vocês nesse vídeo Temos o Ibrox E o Celtic Park Que são dois estádios Escoceses Do Celtic E do Rangers Então muito interessante Eles já anunciaram Essa parceria Com a Liga Assim A Liga Escocesa E já vimos dois clubes Que são um dos principais Clubes do campeonato Presente com a nova parceria Do jogo Sucru Sarasoglu Que é o estádio do Fernebat Que eu já falei Para vocês também Nesse vídeo Chegará assim No lançamento do jogo E é o estádio Do Fernebat Time Turco Que estará chegando Assim como uma possível Parceria para o PES 2019 E o primeiro E um dos primeiros Deles anunciados Que é o Veltz Arena Que é o estádio Do Schalke 04 Que após eles cancelarem A parceria com o Oro Cedotimo E removeram O Signal Iduna do jogo Eles já anunciaram Uma parceria Com o Schalke 04 E incluíram o seu estádio Que também é lindo E licenciado no jogo Tranquilamente pessoal Até o final da vida Do PES 2019 Teremos cerca de 50 estádios No jogo Que é um bom número pessoal E ou seja Se forem somar Os que já foram anunciados Até o momento Temos um total De 45 E devemos ter um 5 Mais até o lançamento Do PES 2020 Isso é uma coisa Se for levar em comparação Como era no PES 2014 Por exemplo Tivemos um grande avanço Nesse sentido Velho O número se alavancou De 14 ou 19 estádios Que eu não me lembro Basicamente como é que tinha Mas eu acho que tinha 19 estádios No PES 2014 E agora no PES 2019 Vemos um Um atual De 50 estádios Então seja Muito mais opção Para você que gosta De jogar o PES 2019 E bom pessoal Eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Não tem mais muito O que dizer para vocês O vídeo de hoje Ficou bem longo Ficou bem interessante Citei para vocês Basicamente os novos estádios Que teremos novo Que foram anunciados Até o momento E as parcerias E as parcerias Que tivemos anunciadas No tour lá na Turquia Então já deixa o seu like Aqui no vídeo Também se inscreve no canal Para não perder os próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Galera Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau